Foi assim que de repente Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu que já não via a hora De te ter em meus braços e poder te dizer Te amo, desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava e já te imaginava sim Te amo, e nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo, te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a corpo E a noite foi sua magia Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir a mesma vontade? Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços pra poder te dizer Te amo, desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava e já te imaginava sim Te amo, e nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo, desde a primeira vez que eu te vi Te amo, e nem quero tentar entender E faz tempo eu te buscava e já te imaginava sim Te amo, eu te amo Te amo, e nem quero tentar entender Te amo, e nem quero tentar entender